E mais uma vez, muito obrigado por esses lindos, maravilhosos e fabulosos desenhos que vocês mandaram lá no meu Facebook, beleza? E galera, esses desenhos aqui são desenhos já um pouco antigos, né, de mais de uma semana, porque vocês estão vendo aí, já faz 6 dias que eu não posto vídeos aqui no canal, eu já tinha baixado os desenhos, só que eu não fiz vídeo, né? Mas é o seguinte, galera, muito obrigado por esses maravilhosos desenhos, e galera, vale lembrar, criaram um novo grupo do canal lá no WhatsApp, né, tem um novo grupo agora do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser participar do grupo, é só clicar no link que você já vai tá entrando automaticamente, essa coisa maravilhosa, né? Então, basicamente é isso, muito obrigado, e paciência, meus caros amigos, porque o Super Saiyajin Blue já está chegando, né? Relaxa, espere mais um pouquinho aí, que eu vou pintar o cabelo, beleza? Relaxa, só espera, só espera. Então é isso aí, e só vamos de enrolação. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de me desculpar com todos vocês, foi mais de uma semana, quase uma semana, à espera de novos vídeos, e esse lixo desumilde que não volta com o canal. Eu sei que muitos de vocês precisam assistir a esse conteúdo um pouco infame, e às vezes desnecessários para melhorar o seu dia, ou talvez não. Mas enfim, a minha obrigação é produzir isso que eu chamo de conteúdo para essa incrível plataforma que mudou a minha vida, e eu estou aí há seis dias sem fazer nada. É lamentável, meu caro amigo Toboco, é lamentável. Mas enfim, o lixo desumilde está de volta, agora, com força total. Solta a intro, e começa esse vídeo. Salve galera, sajadinho, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo para vocês, agora finalmente voltando com o Kenel, depois aí de seis fucking dias sem... Espera aí, velho, espera aí, velho. O volume está muito alto, mano, eu estou gritando aqui, eu já grito nos vídeos, só que ainda fica alto, velho, fica foda. Então é isso aí, rapaziada. Depois de seis fucking dias sem fazer nada aqui para o canal, sem dar as caras em rede social nenhuma fora do Facebook, nós estamos finalmente aqui de volta, trazendo aí os três, quatro vídeos por dia que eu sempre trago, né? Então o like aqui na tela, Dragon Ball Z, Budokai, TKJ3, versão AF, hoje aqui para trazer a batalha que vocês tanto pediram e apoiaram lá no vídeo passado. Pedi lá, pera aí para vocês, o que vocês acham, galera, de uma invasão de Super Sayajin nível 10? Vocês curtiram, vocês deram muito like lá. Então, vamos lá então, a invasão do Super Sayajin 10, ok? Bom, antes de prosseguir, eu gosto de dar aqui algumas considerações. Não reclamem sobre essa batalha, você já sabe, o pessoal de 10 é muito OP, você solta o especial, já come oito, cinco, seis barras, então não tem muito o que fazer. Então, diante disso, resolvi fazer aqui um 3x4, por que não, né? Vamos lá, um 3x4 padrão Z aqui com qualidade e sincronia, né? Eu vou pegar uma fusão, que é para comer mais barra de HP mais rápido, beleza? Vamos lá então, vamos colocar aqui... Ah, contra a fusão não, cara, eu vou colocar logo aqui o Verdito por primeiro. O que lutar contra a fusão é OP demais, velho. Vou colocar também aqui o Próstata, né? Aqui o nosso querido amigo Broly. E eu coloquei, eu coloquei, acho que foi o Godito, né? Eu coloquei, não, eu coloquei o Godito, eu vou colocar o Verdito aqui. Eu peguei o Godito, né? Beleza. Eu também coloquei esse paspalhão aqui, né? Esse aqui é 12, né, cara? Tem saída em 12, não vai, né, mano? Não vai. Só vamos então. Vamos para a Chaotic. Não esqueça o seu like e saia de logo no comecinho do vídeo. E se inscreva no QNL para não perder os próximos vídeos também. Beleza? Então, vamos aqui, velho. Será que o inferno foi remodelado? Está um pouco mais roxo, né? Um pouco mais aviadado. Um pouco mais rosinha. Mas sem preconceito. Olha só que linda skin, né, cara? Todo alinheta. Só vem, só vem. Vamos lá, com cuidado, com calma. Porque a... Eita, Priula. Ele não sentiu o primeiro golpe. Que absurdo. Vai lá. Já soltou especial que já arrancou quase 3 barras de HP. Beleza. Agora vou usar só combo mesmo. Só combo. Vamos lá. Em algum momento, se for necessário, eu apelar para poder ganhar. Eu vou fazer isso, velho, porque é 3x4, né? É, o HP aqui não está muito a meu favor. Eita, Priula. Olha aí. Não dá para segurar a bolinha. Ladrão. Não dá para segurar a bolinha. Nossa. Quase 3 barras também, né? Quase 3 barras também, velho. Máximo power, velho. Beleza. Só leva aí também, seu desumilde. Nossa, velho. Olha só a loja de com que o HP vai. Olha como o HP vai. Tá certo, velho. Sai de pé. Sai de pé. Sai de pé. É, 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 é. Vai doer. Nossa, velho. Que ataque de... Olha só, ele carrega sozinho, mano. Não vou permitir... Ah, minha mão travou. Não. Ô, Verdito, eu vou ter que te eliminar, velho. Na moral. Galera, eu vou ter que eliminar logo aqui o Verdito, que ele já me encheu o saco demais. Olha só a demora para carregar do Gohan. Morra! Como assim, Gohan? Como assim, velho? Como assim tu faz um papelão desse, mano? Vou morrer agora. Ah, não, 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 não. Aí também é um papelão, né, velho? Você apelou também, né, Verdito? Aí você também apelou, mano. Aí também você acaba comigo, né, velho? Vai travar mais nada aqui, não. Morra também, seu lixo. Ah, velho. Tu apelou, né, Verdito? Aí o Marro apela, que é o metálico, chama de lixo, desumiu de apelão, lixo, sabe jogar. Aí a CPU apela, não, faz parte do jogo. Beleza. Agora só tem um 2, né? 2x3. Aí seu apelo, eles acham ruim. Bora ver agora quem é que apela mais, vamos ver? Bora ver quem é que apela mais agora? Vamos ver? Ah, agora sim. Aqui quer equilibrar, vai ficar 2x2 agora. Quero nem saber. Nossa, o HP do carinho indo embora, filho de Deus. Ah, morreu, né? Mano, tá vendo? É por isso que não presta, pessoal, de 10, mano. Olha só isso. Tá priula. Vai, dá pra sujar a bolinha, dá? Dá pra sujar a bolinha. Isso aqui dá pra você. Isso aqui já dá. Isso aqui já não é tão OP, né? Como a gente pensava que fosse. Eu só não entendi o motivo dessa textura olhenta. Mas tá valendo. Ah, suas bolas de energia fazem cócegas. Só vem? Vamos combar aqui. Ah, velho, não dá pra combar o cara, não deixa? Nossa. Vai lá. Só o triângulo, só o triângulo, só o triângulo. Só o triângulo. Boa. Mais um triângulo, mais um triângulo, mais um triângulo, vai. Boa. Combando muito, hein? Tá combando muito. Ó o combo. Eita priula, bolinha. Vai transporta. Aí, ah, mas transporta ainda leva, né? Beleza, 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 beleza. Deixou o puto agora. What the fuck, Lulinha? Beleza, cara, beleza. Pra apelar, né? É pra apelar, né? Pra apelar? Porra, vem. É pra apelar? Vou dar aqui um tutorial de apelar pra esse lixo. Tá priula. Tá priula. Ai. Quase que eu levo. Né? Vamos apelar. Quando o cara usou 800 especiais na minha frente. Eita, chegou o próstata. Chegou o próstata, menino. Ai, não, 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 não. Nossa. Ah. Meu pra cima é igual o normal dele, né? Beleza. Fechou. Mano, agora esse skin cagado aqui tá feio demais, viu, velho? Na moral. Vai lá. Só vem. Que que é isso, Broly? Manda um ataque, filho de Deus. Esse aqui já não tirou total HP. Ai, eu fui trollar, fui trollar, fui trollar. Não vai ser trollado aqui. Eita, priula. Segura a bolinha. Ah, o teletransporte, mas não adianta, velho. Ele leva do mesmo jeito. Falou, Broly. Tava legal, mas acabou a brincadeira. Mano. Seis fucking barras. Agora vocês entendem por que não dá pra fazer uma atrapalha espessada de 10, né? Tem que ser um 3x4. A habilidade 10 minutos de vídeo pra monetização ficar legalzinha, né? Mas, enfim. Então, rapaziada, basicamente essa é a nossa gameplay de Dragon Ball de hoje. Eu espero, é claro, que vocês tenham curtido, beleza? Deixa o like aqui. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E basicamente é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu vou te fazer um abraço. Valeu e tchau. E até a próxima. E aí